Você jogaria com qualquer camisa naquela seleção? Eu jogaria com a nossa, o maior prazer. Eu tenho consciência que eu tô abaixo um pouquinho desse pessoal aí. Mas hoje eu jogo bem mais que ele. Ah lá, mas é isso que nós estamos falando. Eu sou seu fã, você sabe disso. Agora me tira desse rol, porque eu também tô jogando beleza, eu ainda.